Você não faz ideia de como eu melhorei a minha fotografia desde que eu participo dos concursos. Sim, por quê? Porque quando você tá participando de concursos, chega em alguns momentos que tu diz assim cara, beleza, agora eu vou lá competir, né? Ou seja, ah, eu tenho que melhorar porque senão eu não vou ganhar. Então a gente começa a ver fotografias muito fodas de outras pessoas e começa a querer se tornar tão bom quanto aquelas outras pessoas que a gente passa a admirar. E aí a gente tem que baixar a cabeça e estudar, estudar, estudar e treinar, 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 treinar e ralar, 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 ralar. Vou dar um exemplo. Faz um parênteses aqui. Quem já viu o projeto chamado Final do Fim? O projeto Final do Fim eu criei numa ideia de ficar até o final do casamento. Literalmente até o final do casamento. O que é isso, Robson? Quando os noivos vão embora, eu guardo o meu equipamento e vou embora também. Eu fico com eles até o final. E se por algum motivo eles forem pra uma feirinha da cidade, com um pastel de rodoviária, se eles forem pra algum outro lugar, depois dali eu vou junto com eles e fico literalmente até o final. Por que eu criei isso? É o fator ineditismo, tá? E o fator ineditismo faz muito bem pros concursos. E aí o que acontece? Eu comecei a premiar várias fotos com essas cenas inéditas de final de casamento, de foto dos garçons. E aí eu fiz esse projeto e esse projeto é muito massa, sabe por quê? Porque eu fiz ele pensando nos premiações, pensando em mim, pensando nos clientes, pensando em uma série de coisas. Mas ele me trouxe muita coisa legal. Como, por exemplo, ele me trouxe o fato dos meus noivos, todos eles quererem o final do fim. É muito louco, tá? Porque os meus noivos todos veem a minha proposta e eles ficam loucos pelo final do fim. Porque não vê os outros fotógrafos falando sobre isso. Então, assim, é muito legal porque eles partem do princípio que eles querem muito. Então, eu fiz uma coisa pra um objetivo e consegui conquistar várias coisas boas com eles, tá bom? Então, assim a gente acaba melhorando a nossa fotografia também, né? Eu criei esse projeto e aí eu tornei minha fotografia mais completa, as histórias do meu casamento mais completos. E os noivos também ficam muito mais felizes porque tem uma história ainda mais completa do seu casamento com o final do fim, literalmente, tá?